Oi gente, começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou responder perguntas sobre o que vocês fizeram para mim lá no Instagram, na caixinha que eu deixei lá no Instagram. E se vocês também querem me seguir pelo Instagram, querem fazer perguntas, querem fechar divulgações comigo, querem ver meus stories, eu sempre deixo o link aqui na descrição, tá bom? Gente, me fizeram um monte de perguntas até relacionadas ao apartamento, a casinha dos meninos, tá bom? E eu vim aqui nesse vídeo responder para vocês. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu queria que vocês fossem aqui no primeiro link da descrição, no canal da minha amiga Marcia, o nome dela é Marcia Sirius, tá bom? Gente, ela estava um tempo sumida do canal e agora ela retornou para o canal, ela está precisando muito da ajuda de vocês. Lá ela ensina receitinhas, várias receitinhas de bolo, pudim de leite, pão de alho, que eu sei que vocês gostam muito, né? Também, gente, ela ensina você a economizar fazendo marmitas. Ela é uma pessoa muito humilde, tá bom? Eu vou estar deixando o canal da Marcia aqui no primeiro link da descrição, para vocês irem lá, se inscreverem e falarem que foi por mim, tá bom? Gente, eu anotei tudo aqui, porque só tem o celular, né? Anotei tudo aqui, um pedaço de papel, tudo a lápis, para mim responder para vocês. E eu espero que vocês gostem. Se vocês também querem participar comigo, assim, lá no Instagram, é só me seguir por lá, tá bom? É, você sim. A Marcia G. Costa falou assim, quanto é o aluguel do apartamento? Então, um beijo, minha linda. Então, minha linda, o aluguel daqui é R$900, tá bom? Mas assim, gente, eu sei que vocês podem achar caro, mas assim, aqui em Canaã, aluguel é super valorizado, super valorizado mesmo. Não fica, assim, kitnet, apartamento, casa, sem alugar de jeito nenhum aqui em Canaã. É muito difícil ficar. Por quê? Porque aqui é muita procura, porque aqui tem muito emprego em Canaã. Aqui tem várias mineradoras, vale do Rio Doce, né? Tem várias coisas assim. Então, R$900 incluindo somente a energia, água, a gente não paga aqui no condomínio, tá bom? Então, é isso. A Edmara55 falou assim, Carlinha, moro em Canaã e sou doida pra topar com você nas ruas de Canaã. Um beijo, viu, minha linda? Muito obrigada pelo carinho. E quando você me ver, você quiser falar comigo, você também quiser marcar um dia pra você vir aqui em casa, você pode me chamar no direct, tá bom? Que eu vou passar meu número de telefone, pra um dia você também poder me fazer uma visita, tá bom? E não tenha vergonha, viu? Eu sou vergonhosa, eu sou tímida, mas se um dia você me ver, você pode falar comigo que... Você pode vir até aqui em casa, se você quiser. A Marina Melo... É Marina ou Mariana Melo? Não sei. Ela falou assim, Você já se relacionou com alguém depois que teve bebê? Não, minha linda. Ainda não, né? E também eu tô de boa, tô tranquila, não tô pensando nisso agora, tá bom? E é isso, sabe, gente? Assim, eu acabei de sair de uma gravidez, uma gravidez que foi muito difícil, que nem vocês sabem, vocês me acompanharam. E pra sair assim, me relacionando, assim, sabe? Procurar alguém pra me sair... Sair me relacionando, é meio complicado, né? Mas não. E se um dia eu me relacionar, com certeza vocês vão saber, tá bom? A Cleide Soares falou assim, Você já alugou a casa dos meninos? Sim, minha linda. Aluguei a casa dos meninos. Como eu disse, gente, aqui é muito difícil ficar, assim, casa, apartamento, qualquer coisa, sabe, disponível. Porque a procura aqui é grande por causa das empresas, né? E, sabe, é muito difícil. A Silvana falou assim, Por que o pai das crianças não ajuda levando eles pra escola também? Eu acho que ela tá falando isso, gente, porque eu sempre gravo lá no Instagram, com os stories, levando os meninos pra escola de pé, né? Não tirei eles ainda da escola que eles estavam. Aqui, gente, aqui tem escola nesse bairro. Muita gente tava preocupada, falando que... Gente, aqui tem escola. Inclusive, é a escola que eu estudei quando era criança, né? Tem escola aqui nesse bairro. E, assim, ele não leva, mas ele traz, entendeu? Ele traz os meninos. Inclusive, hoje, hoje é sexta-feira, o Felipe não tá aqui. Por quê? Porque eles... O pai deles foi buscar eles na escola. Trouxe ele pra Rater ali na esquina, mais ou menos. Os meninos vêm, né? E hoje o Felipe não veio. O Felipe já foi pra cardavó passar o final de semana lá, entendeu? Mas eu levo, gente. E a minha mãe tava até brigando comigo, por causa que é muito sol quente pra Cecília, né? Ela disse que ou é pra mim andar no carrinho, ou é pra mim comprar um guarda-chuva, ou então muda eles de escola, entendeu? Bota aqui na escola, que é bem próxima aqui de casa, que é a escola que eu estudei. Ela disse que o céu é muito quente pra não tá andando com Cecília. A Ingrid falou assim, Carlinha, o pai das crianças falou alguma coisa sobre você ter se mudado? Não, minha linda, ele não falou, sabe? Depois que eu fiz os vídeos, que eu falei que eu ia mudar, que me incomodava, né? Que ele ficava muito lá. Ele parou mais, né? De ir lá. Só que, gente, sabe? Quando tu não quer ser vizinha assim, sabe? Me incomodava bastante. E aí eu acabei mudando, né? De lá. E uma vez ele me perguntou se, assim, a presença dele me fazia tão mal assim. Eu nem respondi nada, sabe, gente? Eu só preferi mesmo sair. Eu só preferi mesmo sair, porque pra muita gente que me acompanha sabe, né? De tudo que foi que eu passei. Então, é... Gente, imagina tu ser vizinha assim, né? Ser vizinha assim de uma pessoa assim que tu não se sente bem, entendeu? Então é isso. E eu sempre falei pra vocês que mesmo quando eu ganhei a casinha, que eu me separei, eu sempre falei pra vocês que eu preferi alugar lá, né? Mesmo arrumando, gente, tudo que eu gasto lá. Que eu ainda vou botar a pia da cozinha. Eu ainda vou passar cimento lá fora. Eu ainda vou dar alguns ajustes. Não é em vão, porque a casinha é dos meus filhos. Tinha muita gente que achava que a casinha era o nome da mãe dele. Gente, a casinha é no nome do Felipe e da Maria Vitória. E eu assinei como titular até os 18 anos. Então, só pode alguém mexer, fazer alguma coisa quando eles completarem os 18 anos ou se eu autorizar. Foi assim que eu ouvi, entendeu? A casinha é deles. Não é nada do nome da mãe dele, nada do nome dele. É do Felipe e da Maria Vitória. A Jaqueline Oliveira, um beijo, minha linda. Ela falou assim, o pai da bebê está pagando a pensão? Sim, ela ainda... Assim, como você sabe, na gravidez eu não tive apoio de jeito nenhum, mas desde quando ela nasceu, que ele dá assim, dá 200 reais pra ela, né? Que eu falei pra vocês. Ele já deu duas vezes. Foi duas vezes. Desde quando ela nasceu, 200 reais. A Cristiana perguntou assim, você já arrumou toda a mudança? Então, assim, arrumei assim, deixei limpa as coisas, né? Ali tem louça no balde, porque eu tô esperando meus irmãos embutir os armários na parede, falta televisão, eu acho que eu vou mudar minha sala de lugar, eu não sei, né? Faltam alguns ajustes, sabe? Mas a casa tá limpa, já tem louça limpa, tudo limpo, sabe? Já limpei tudo, já coloquei tudo assim, as coisas que é do quarto, dos quartos, né? As coisas que é da sala da sala. As únicas coisas que faltam assim, mesmo ajustar, é instalar essas coisas, né? E é isso. A Pathy Souza perguntou assim, o que os seus ex-sogros falaram de você não morar lá? Então, gente, eles não têm que falar nada, né? Eles nunca falaram, sempre, desde o início, desde quando eu me separei, que nem vocês sabem, sempre eu preferi morar de aluguel, não morar lá, até pra mim ter, tipo assim, uma certa liberdade, gente, de privacidade, entendeu? E eles nunca falaram nada, não pra mim, né? Porque eu não tenho nada a ver com a minha vida, não pra mim. Se falaram, eu não sei, entendeu? Mas pra mim, eles não falaram nada, não. A Fátima Silva, um beijo, gente, eu tô esquecendo de mandar beijo, um beijo pra todo mundo, e também teve muitas perguntas repetidas que eu não anotei, tá bom? E quem não anotei, um beijo pra todos. Ela falou assim, carninha, você vai comprar a sua mesa? Então, eu pretendo comprar uma mesa, até porque o mármore da minha mesa, ele tá bom, sabe? Mas, não por agora. Eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas na frente pra eu poder comprar, gente, porque é tudo muito caro. Eu passei, ó, tempos pagando esse sofá, tempos pagando essa TV. Então, minha prioridade no momento não é mesmo, entendeu? mas, assim, ela dá, sabe? Dá de usar, que é só a gente, ó, vou tirar a tela dali, porque ela não tá bonita lá pra sala, entendeu? Ela não tá uma coisa legal, porque ela tá tão enferrujada, que os pés, os pés dela, gente, tá caindo. Igual, ó, igual a minha geladeira. Tá desse jeito ali, ó. Igualzinho. É... A Carolina Silva perguntou assim, você não tem medo de pagar aluguel com três crianças? Eu acho que toda mãe solo, gente, como vocês sabem que eu sou sozinha, eu sou mãe solo, tudo dá medo, né? Não vou dizer pra vocês que eu não tô medo. Eu tenho medo, sim, né? Mas eu sou uma pessoa, assim, que vocês mesmo, aqui do canal, me ensinaram a... lutar, sabe, gente? Assim que eu abri meu canal, eu tinha medo de muita coisa, eu me fechava ali naquele mundo. E muita gente falava, Carlinha, se você nunca tentar, você nunca vai conseguir, né? Muita gente falando assim pra mim lutar e tentar, né? Então, desde aquele tempo, desde quase há quatro anos atrás que eu tenho um canal que eu recebi muito, muito, muito apoio de muita gente, eu agradeço muito vocês. É... Eu sei que se eu tentar, eu vou conseguir, né? Com a ajuda de Deus primeiramente, com a ajuda de cada um de vocês. E é isso. O Ronaldo Alencar, ele perguntou assim, Carlinha, por quanto que você alugou a casinha dos meninos? Então, gente, um beijo, Ronaldo. É... Eu aluguei a casinha dos meninos por 800 reais. Tá bom? 800. Então, como eu falei pra vocês, aqui eu dava conta de pagar, gente. Porque desses 800, eu coloco 100 reais e pago, sabe? De boa. Do mesmo jeito que eu vou ter que pagar a energia aqui, eu também tinha que pagar a energia lá e lá também eu tinha que pagar a água, sabe? E, gente, choveu assim, choveu assim, de pessoas, sabe? Atrás, querendo. Quando eu anunciei no Facebook, choveu, choveu. Mas eu aluguei pra uma pessoa assim, responsável, né? Uma pessoa que já morou lá, que eu sei que paga bem certinho, que nunca, nunca, nunca atrasou, entendeu? Então, eu aluguei por 800 reais. Aí, eu só completo o aluguel, né? Daqui. Mas, choveu assim, de gente, porque aqui é muito difícil, sabe? Encontrar alguma coisa pra poder, pra poder alugar. A Maria Augusta perguntou assim, Carlinha, o que sua mãe achou da mudança? Gente, a mãe, ela nunca fala nada, sabe? Ela sempre me apoia nas coisas que eu vou fazer, até porque eu não tenho ajuda, sabe, de ninguém assim na minha família financeiramente. Não, gente, sou só eu sozinha, sabe? Com o dinheirinho que eu pego aqui no canal, com o meu auxílio, sabe? Sou só eu, sozinha, e agora com o aluguelzinho lá das crianças, mas que eu não vou, não vou usar comigo, né? Vou pagar o aluguel. Então, a mãe, ela nunca fala nada sobre, sabe? Nada mesmo. Gente, eu venho pra cá porque ali tá muito escuro já. Ainda tem algumas perguntas aqui pra responder, então vou responder logo as que eu anotei. Tinha muita repetida, mas eu vou responder todas as que eu anotei. É a Cidadias Fidelis perguntou assim, por que os avós da Maria não levam ela pra passear na roça também? Então, minha linda, eu não sei, sabe? Mas eu acho que é pelo fato de que a Maria, ela, quando tá longe de mim, ela fica abusando, sabe? Ela fica chorando, então, praticamente assim, ela nunca quer sair de perto de mim, sabe? E é isso, sabe? Quando ela sai, ela fica, sabe, assim, pedindo pra voltar, entendeu? Então, eu acho que é isso. Maria das Graças Gouveia, um beijo, minha linda, muito obrigada pela pergunta. Ela perguntou assim, Carlinha, como você se sente morando sozinha com as crianças? Então, já tem muito tempo e eu sempre fui mais a minha vida, assim, sozinha mesmo, sabe? Quase nunca tive, até na época que eu era, tipo, casada, né? Com o pai dos meus filhos, meus filhos, eu já era mais sozinha. Eu já gravava aqui pro canal e muita gente via que eu era muito sozinha, entendeu? Então, hoje em dia, não sei, hoje em dia eu, eu sinto normal, sabe, gente? Pra mim, é normal, estando com meus filhos, sabe? O Anônimo123, gente, eu anotei essa pergunta aqui, mas tá assim, Anônimo123, né? Não sei quem é, né? Mas eu vou responder. Perguntou assim, Por que você não dá o Felipe definitivamente para os avós? Então, gente, pra mim é muito difícil, né? A pregunção do meu filho, porque muita gente aqui no canal sabe das coisas que eu passo, né? E ele é o meu único filho eu amo, sabe? E é claro, ele é a minha vida, a minha vida, demais, 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 chega a doer dentro do meu coração. E eu não sei, eu, se eu daria, sabe, assim, definitivamente. Apesar de que a minha mãe, a minha ex-sogra, muita gente me dá muito conselho, né? De que ele ia viver bem na roça. Gente, pra quem não sabe, o Felipe já tem cabeça de gado, sabe? Que os avós dele deu. Ele já tem cabeça de gado. E lá na roça, ele brinca, corre, ele anda de cavalo, ele bota milu para as galinhas. Então, eu acho que é isso que ele gosta, entendeu? Mas pra mim, como mãe, é difícil, sabe, gente? Abre mão, abrir mão assim, sabe? Então é isso, meus amores. Eu vou banhar agora a Cecília, gente, ela fez o voo, sabe? Então eu vou banhar ela, vou cuidar dela. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente tinha muito, muita, 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 muita pergunta. Se vocês também querem me seguir pelo Instagram, pra poder fazer perguntas, pra participar também, pra poder falar comigo sobre divulgações, falar comigo também, sabe? Às vezes eu mando meu zap, tá bom? O link do Instagram eu sempre deixo aqui na descrição, tá bom? É só entrar em contato comigo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se eu não respondi a sua pergunta, me desculpe, gente, é porque eu não tenho tudo, ó, no lápis, porque eu não tenho outro celular, né? E um grande beijo, meus amores, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.